Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui duas dicas infalíveis pra você ganhar dinheiro assistindo vídeos, tá? Como esses aqui que vocês estão vendo aqui do lado e vou mostrar uma dica pra você ganhar dinheiro indicando pessoas duas dicas importantes, fica no vídeo que eu vou te falar Então, primeira coisa que eu quero falar pra você que se você acha que não dá pra ganhar dinheiro assistindo o vídeo Achou errado, otário? Isso porque o Kawai, a cada vídeo que você assiste quando você assiste essa bolinha aqui, que é o Kawai Gold ela vai te dando dinheiro com o tempo você vai assistindo Há vídeos como esse aqui, que talvez você tenha tomado um susto são moedinhas que você vai ganhando e quando você clica nela, você tem esse valor aqui, tá? que são Kawai Gold e se converte em reais, tá? e o seu saldo em reais aqui do lado esse saldo em reais aqui também, ele pode ser complementado com o convite eu vou te explicar muito simples esse vídeo, é objetivo olha quantas pessoas aqui eu já indiquei e que vão dando bonificações de acordo com o que elas vão fazendo eu já consegui indicar 155 amigos é pouco, porque tem gente que já conseguiu indicar muito mais vai depender mesmo de como você vai conseguir fazer esse primeiro contato de repente a pessoa não tem até pra dar uma moral, entendeu? um tio, um sobrinho, um parente, é isso? tá tranquilo e aí que tá o segredo a pessoa quando ela vincula o seu código ela vai colocar, você vai ganhar 3 reais aqui de cara talvez possa ter aí um upgrade pra você não sei se vai estar disponível pra todo mundo mas tem aqui um upgrade de 2 reais no primeiro contato no primeiro convite se ela ficar 3 dias, ela ganha 1 real você ganha 1 real a mais se ela ficar 6 dias assistindo e vendo vídeos, né? durante 3 minutos você ganha mais 3 reais e se ela conseguir ficar 10 dias com o aplicativo você ganha mais 5 reais ou seja, você consegue ganhar até 14 reais por pessoa e uma conta rápida a gente vai fazer aqui agora você, vou colocar sem upgrade só o normal, os valores de 12 reais se você conseguir, tiver bota poucos aí, poucos amigos tô contando que você tenha poucas pessoas só uns 10 amigos, talvez se você fizer 10 pessoas acessarem o seu código são 120 reais que você ganha ah, Frasão, mas eu conheço mais gente da minha faculdade da minha escola se você conseguir indicar as pessoas e elas assistirem vídeo e usar o aplicativo por 10 dias só vamos botar que seja 25 com as 10 na escola mais os 5 familiares mais outros colegas aí da internet 25 só você ganha 300 reais então, é ou não é um bom dinheiro pra você pensar agora e baixar? é, realmente! pra você convidar é simples demais é só você vir aqui nesse botãozinho tá? aqui em cima, amarelo vem aqui embaixo, convidar que aí vai gerar o link ou simplesmente vem aqui embaixo e copia quando você baixa o aplicativo se você coloca, por exemplo eu vou deixar esse meu código aqui embaixo no comentário fixado e vou deixar na descrição do vídeo só em colocar esse código aqui você já começa com um bom dinheirinho se você não consegue, de repente, explicar o passo a passo pra pessoa que você quer indicar pra ganhar o dinheiro também, né? pra usar o seu código você pode mandar esse vídeo manda esse vídeo pra ela porque ela vai ter uma ideia de como é que é e funciona então fica mais fácil e as dicas que eu quero dar pra você primeiro, lógico a primeira coisa que você ganhar é assistir vídeo quanto mais vídeos você assiste mais você vai ganhar um dinheirinho quem gosta de assistir vídeos engraçados aqui, o Kawai, eu acho que é a melhor opção pra você ganhar dinheiro, sim é, o TikTok tem vídeo bacana? tem, mas não paga nada assim como o Facebook, o YouTube eles não pagam aqui você consegue fazer e assistindo os vídeos você consegue tirar uma graninha ah, frasão é muito? não, mas dá pra pagar um lanche dá pra pagar uma coisa no final do mês então eu acho vantagem você assistir pra justamente você ganhar um dinheiro não custa nada você vai assistir e ainda vai ganhar um dinheirinho tá? outro ponto quando você for divulgar pessoal, olha aqui ó quando você for compartilhar o seu link a primeira dica que eu vou dar pra você é o seguinte copiou, você vai lá no seu WhatsApp por exemplo e manda pras pessoas tá? você pode mandar lá não precisa colar o texto que vem padrão não porque às vezes vem um texto explicando que é o Kawai e tal não manda sua mensagem mesmo oi amigo, tudo bem? tal pô, queria que você baixasse esse aplicativo que dá um dinheiro e você baixando você me ajuda também papá, troca uma ideia legal e coloca o seu código porque é assim que as pessoas vão utilizar é muito mais fácil e mais vantajoso você convidar uma pessoa que vai usar o aplicativo que vai ficar usando pra você ganhar uns 12 reais do que às vezes você colocar lá pra um, pra outro que às vezes nem vai usar só vai colocar teu código que tu vai ganhar 3 reais mas não vai ganhar 12 você pode ganhar 12 então você não precisa convidar muitas pessoas mas precisa convidar as pessoas certas que vão utilizar o aplicativo esse é o primeiro ponto outra coisa sabe aquele grupo da família da faculdade do trabalho pessoal é simples vocês coloquem lá que tem um aplicativo bacana novo que dá dinheiro assistindo vídeos tá que dá dinheiro quem não conhece de repente você pode até mandar esse vídeo que vai explicar até melhor pra eles então vale a pena você divulgar em grupo do Facebook desde que não seja chato tá não adianta você ficar botando toda hora bota meu código bota não tem que ser galera tem um aplicativo maneiro que eu vi no vídeo na internet e tal e realmente dá pra você usar ganhar um dinheiro assistindo vídeos tá ou até indicando então vale a pena você colocar explicado com as suas palavras que dá credibilidade pra quem tá assistindo pra quem tá vendo quem tá lendo dá mais credibilidade então vale mais a pena você jogar nesses grupos mas se você falar não só jogar o link lá e deixar entendeu então se liga nessa dica aí olha quanto que dá pra indicar olha quanto que dá qual oportunidade oportunidade que você tem de ganhar dinheiro assistindo o vídeo a pandemia não tá mole todo mundo tá querendo fazer alguma coisa diferente tá aí a dica que o canal do Frazão que o Frazão que eu tô trazendo aqui pra vocês aqui eu sei que tem outros canais também mas não vem a casa que fica foca no Frazão foca no Frazão a dica que eu tô trazendo pra vocês aqui cara pra ganhar dinheiro então assim trazendo conteúdo aqui porque eu quero que muitos de vocês aqui também ganhem também um dinheirinho assim tá então coloca o meu código aí não deixa de se inscrever no canal é claro curte comenta alguma coisa aqui embaixo e vamos seguir espero que vocês tenham gostado da ideia da dica do vídeo de tudo e até o próximo vídeo